Catarina Miranda conquistou um lugar em televisão como repórter no Somos Portugal, da TVI. Após ter protagonizado a última edição do Big Brother e ter entrado no Dilema mais recentemente, a ex-concorrente conseguiu uma oportunidade de ouro no canal. Inicialmente, Catarina Miranda iria integrar a equipa do programa de domingo durante os quatro domingos do mês de agosto, sendo por isso incerto o seu futuro na estação e no formato. Contudo, este sábado, 24 de agosto, a repórter recorreu às redes sociais para anunciar o programa de amanhã, que seria o último em que participaria. Com uma mensagem esclarecedora, amanhã voltamos com o programa de domingo que ganhou o seu coração. Equipa que ganha não mexe, só acrescenta. E aí Obrigado.